E o sábado ainda será frio aqui em Oswaldo Cruz, é exemplo de hoje que tivemos 10 graus na madrugada, a previsão amanhã mínima de 10 também, máxima de 27, o sábado será de sol o dia todo, sem nuvens no céu, parecido com hoje, noite de tempo aberto, também sem nuvens, com 14% de umidade relativa do ar, nas horas menos quentes do dia, aliás, mais quentes do dia. No domingo, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, as temperaturas começam a subir, à noite ocorrem pancadas de chuva, com 90% de chance para chover no domingo, mínima de 14 e máxima de 29 graus.